Que alegria ter você aqui novamente no nosso canal. Aqui nós te oferecemos rotina espiritual católica. Hoje, no santo do dia, são todos os santos. Sim, hoje é a grande solenidade, a grande festa de todos os santos. Já escreve aí nos comentários, todos os santos rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, todos nós temos um santo de devoção. E nós louvamos esse dia de hoje a Deus por cada homem e mulher que viveu nessa terra. Por isso, todos os santos rogai por nós. Todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Como nos diz São Mateus e também o Catecismo da Igreja Católica. Deveis ser perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sendo assim, nós passamos a compreender o início do sermão do Abade São Bernardo, que diz Para que louvar os santos? Para que glorificá-los? Para que, enfim, esta solenidade? Que lhes importa as honras terrenas? A eles, que segundo a promessa do Filho, o Pai Celeste glorifica? Os santos não precisam de nossas honras e homenagens. Não há dúvida alguma se veneramos os santos. O interesse é nosso e não deles, nos diz São Bernardo. Sabemos que desde os primeiros séculos, preste atenção, desde os primeiros séculos, os cristãos praticam o culto dos santos, a começar pelos mártires. Por isso, hoje, vivemos essa tradição, do qual nossa Mãe Igreja nos convida a contemplarmos os nossos heróis da fé, da esperança e da caridade. Na verdade, é um convite a olharmos para o alto. A vida dos santos, meu irmão, minha irmã, é um convite para olharmos para o céu, olharmos para o alto, pois neste mundo escurecido pelo pecado, brilham no céu como a luz do triunfo e esperança, aqueles que viveram e morreram em Cristo, por Cristo e com Cristo, formando uma constelação. Já que São João viu, lá no Apocalipse, era uma imensa multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas, como está escrito em Apocalipse 7, 9. Todos esses combatentes de Deus merecem nossa imitação, pois foram adolescentes, jovens, homens casados, mães de família, operários, empregados, patrões, sacerdotes, pobres, mendigos, profissionais, militares ou religiosos, que se originaram um sinal de que o Espírito Santo pode fazer num ser humano que se decide a viver o Evangelho que atua na igreja e na sociedade. Meu irmão, minha irmã, portanto, a vida acabaram virando propostas para nós. Uma vez que passou fome, apelos carnais, perseguições, alegrias, situações de pecado, profundos arrependimentos, sede, doenças, sofrimentos, calúnia, sofrimentos por calúnia, ódio, falta de amor e injustiças. Meu irmão, minha irmã, tudo isso é mais o que sairá o cotidiano dos seguidores de nosso Senhor, que enfrenta os embates da vida sem perderem o entusiasmo pela pátria definitiva. Pois não sois mais estrangeiros nem migrantes, sois concidadãos dos santos, sois da família de Deus, diz Efésios 2,19. Nesse dia de hoje, a Santa Mãe Igreja faz este apelo a todos nós, seus filhos. O apelo à plenitude da vida cristã e a perfeição da caridade se dirige a todos os fiéis cristãos. A perfeição cristã só tem um limite, ser ilimitada. Catecismo 2028 Meu irmão, minha irmã, compartilha a fé católica com outras pessoas. Compartilhe este vídeo para que este vídeo chegue a muitos lugares. Deus abençoe a sua vida. Entre para os nossos grupos de WhatsApp. Entre no meuoratóriocatólico.com e receba este mês a linda oração e o ícone deste mês para o seu oratório. Todos os santos de Deus, rogai por nós.